Música A colheita de hoje é uma bacia de limão para ir Limão laranjinha Já colhi um pouco de empim aqui hoje Mas infelizmente o empim aqui na terra não está dando O empim aqui não gosta de areia E aqui areia infelizmente Eu arranquei um pezinho aqui Arranquei outro aqui E vou estar arrancando isso aqui para ver se tem alguma coisa Mas está meio difícil aqui Porque aqui é muita areia e o empim gosta muito É mais barro Segura água e aqui não segura água É um pouco mais difícil, mas isso mesmo Eu arranquei Infelizmente não tinha Está vendo? Só deu uma raiz somente Você vê que não tem processo de crescimento nenhum Senão não ia dar Aqui tem outra e eu vou até procurar ela Mas não deu a empim nessa daqui Muito seca a terra Então ele não gosta de terra assim Ele gosta de terra mais dura E ele segura a água Olha a outra raiz aqui Se gostou deixa o seu joinha aí Compartilhe Galera, você vê essa laranja assim Esse pézinho de laranja é pequeno Você não sabe O tanto de doce que ela é O tanto de doce E ela não está Ficando amarela não Mas é muito doce Eu vou estar arrancando um aqui Eu já arranquei Cinco Na verdade duas caíram Eu peguei Chupei uma Uma delícia Aqui mais essas aqui Então Esse é o colheita de hoje O que é o colheita de hoje? Essa é ação O colheita de hoje O colheita de hoje O colheita de hoje No colheita de hoje